Bom dia, boa tarde e boa noite. Nessa edição do Kimchi News a gente tem separações, também tem amor e, claro, alguns dramas que vêm por aí sem deixar passar uma participação de um certo alguém, um certo drama que deu o que falar na Dramalândia. Vem comigo! Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Gente, eu tento ser séria pra mostrar que aqui é jornalismo raiz, mas eu não consigo, gente. Eu quero rir, sei quando eu vou fazer essa abertura do Kimchi News. Mas hoje eu vou trazer uma versão pocket, porque é uma versão reduzida e também ali sem a participação da Carols, porém teremos aí episódio novo do Unitalk, se você é raio de sol, corre lá no Spotify que tá saindo episódio novo hoje sobre novidades da Netflix. Então vou falar algumas coisas aqui, mas vou falar bastante coisa lá, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então bora começar falando sobre separações, Brasil. Já vou começar com notícia bombástica, sim, porque tivemos duas separações aí de casais, na verdade, que recentemente causaram bastante nessa internet de meu Deus, tanto na Dramalândia quanto na Kpoplândia, se eu posso dizer assim, que foi o Ija Euk e a Karina e da Han So Ri e do Riun de um em um. Então assim, duas separações de dois casais que tiveram bastante burburinho, né? Inclusive eu tenho um vídeo recente dos dois aqui no canal, ai meu Deus. Mas temos aí, né? Ambos se separaram, contaram aí recentemente. Acho que o mais óbvio pra gente era o da Han So Ri, porque foi um auêzão, né? Se você não sabe toda a treta, porque tinha a rieria envolvida. E rolaram farpas ali nas redes sociais, né? Então foi um grande auê, mas os casais não conseguiram se firmar. Até porque já fica aqui a explicação, né? Na Coreia não tem esse termo, tipo, a gente tá ficando. Sabe que a gente tem aqui? Ou tipo um termo pra relacionamento mais casual, não algo tão fechado ali. E aí eles falam que eles estão namorando, mas eles estão se conhecendo melhor nessa etapa. Então temos aí, né? Dois filhos também. Karina que sofreu tanto, teve que pedir desculpas, né? Karina que é do AESPA, grupo maravilhoso. Teve que pedir desculpas porque tava namorando. Gente, por favor, né? Socorro, Deus tem que pedir desculpas porque tá sendo feliz, porque tá namorando, tá beijando umas bocas. Mas vamos seguindo aqui, porque em contrapartida a gente tem casal sendo feliz, casal sendo alegre, sendo assim, né? Deixando os fãs alegres, que é So Ye Jin e Hyun Bin, maravilhosos, que comemoraram dois anos de casamento, parece que foi ontem. Na verdade, assim, eu tenho dois sentimentos sobre esse casamento e quero saber de vocês aí nos comentários. Uma parte me parece que foi ontem que a gente tava celebrando esse casamento e outra parte me parece que fazem anos que eles são casados, assim. Eu acho bem engraçado, porque eles têm uma conexão tão bonita que eu acho que me traz isso, assim, de que parece que eles estão há muito tempo juntos. Porém, a notícia aqui é que a So Ye Jin foi comemorar seus dois anos de casamento e soltou ali duas fotos que a gente não tinha visto da cerimônia. Então, vou deixar aqui pra vocês verem uma que ela está princesona, gente. Ela tá belíssima, tá incrível, né? Esse casamento foi muito bonito, tanto que eu já falei aqui na nossa live do Rainha das Lágrimas e também com algumas pessoas no Instagram, me segue lá, arroba na Coreia tem, que o casamento de Rainha das Lágrimas é uma homenagem ao casamento de So Ye Jin e Hyun Bin, porque a roteirista de Rainha das Lágrimas é a mesma roteirista de Pousando no Amor. Eu, por que foi eu falar Pousando no Sol? Pousando no Amor! Então, a gente tem essa questão ali envolvida. Amo esse casal. Acho que, assim, né, quero eles muito felizes, assim, com esse filhinho que eles têm. Então, já manda seus votos para So Ye Jin e Hyun Bin aqui nos comentários também, porque eles são muito maravilhosos, não são? Ah, eu amo demais, eu me sinto madrinha desse casamento. Só eles que não sabem. Continuando a falar aí sobre amores. Ai, gente, Icha E Min e Hyun Daen estão juntos namorando, foi confirmado. E os dois se conheceram, até onde a gente sabe, nas gravações ali de Intensivão do Amor. Eles são co-estrelas de Intensivão no Amor. E no final de março, começaram a aparecer vídeos de um casal muito afetuoso, assim, andando de mão dada, ele carregando a bolsa dela. E aí, começou, né, aquela coisa da boataria de que seriam os dois. E ambas as agências confirmaram essa relação. Então, a gente fica muito feliz aqui, também, mandando votos aí de felicidade ao casal. E eu amo quando os casais se formam em set de drama. Acho incrível. A gente já tem um vídeo aqui sobre casais de dramas que são formados aí, nas gravações dos dramas coreanos. Mas eu juro que eu volto com mais, porque temos aí novos casais, né? O tempo passou e tem novo casal se formando. Novos, né? Casais se formando. Então, fiquem de olho, porque eu venho em breve com essa editoria de casais que a gente ama tanto. E eu tenho uma notícia muito importante pra dar pra vocês. Eu e Carols estaremos no Korean Experience, evento que vai trazer você mais pertinho da cultura coreana que a gente ama tanto. Então, esse final de semana, dia 6 e 7, a gente vai estar lá falando de drama no stand da Drama Land. Então, vai procurar a gente. Eu vou estar com ela gravando o Unitalk no sábado. E no domingo, eu vou estar com a Amanda do Popirama. Então, vai ser uma delícia. Também, no sábado, a gente vai ter uma rodona de drama. Dá uma olhadinha no Instagram do evento, o arroba KXP Experience. Vou deixar aí na tela pra vocês. Que vai ser uma delícia. Então, se você é de São Paulo ou de região, aqui mora pertinho, vai lá dar um abraço na gente e participar desses papos. Até porque a gente está preparando tanto surpresa pra vocês, luquinhos e por aí vai, mas também presentinhos. Então, procura a gente por lá, que vai ser uma delícia. Vamos se abraçar. Que, olha, vai ser incrível, gente. Apareçam por lá. Fãs de Amburion, preparem-se, porque já há boatos de novo drama do ator. Ele, que é maravilhoso, a gente ama demais. Eu sou apaixonada por ele. Estava em My Name. E também tem outros dramas muito bons. Há boatos, como eu falei ali, nas estreias de abril, que Militar Prosecutor Doberman entre na Netflix. Mas aqui ele pode estrear um drama de época. Já imagina? Ai, gente, ele consramou tudo. Ai, que incrível. Ele e e Sun Min podem estar juntos nesse novo drama, que chama God's Beads. Já achei muito bom, né? Quase uma rima. Que se a gente fosse trazer para o português, seria algo como Contas de Deus, assim. Deco assim, assim. E vou até ler a sinopse para vocês, porque eu achei muito interessante aqui. Ele vai retratar a história de amor e amizade de uma equipe de expedição que parte em busca das relíquias sagradas do seu país. Então, vai ter ali meio que, pelo menos parece, né? Aventura e drama de época e romance. Ele vai ser ali escrito por Jung Hyun Min, que é a mesma roteirista ali de A Flor de Nook Do, né? The Nook Do Flower. Então, vai ser bem interessante. Tô amando essa história. E também teremos aí o diretor de Reborn Rich, que também é o diretor de Eu Não Sou Um Robô. Então, teremos aí um grande drama no futuro. Lembrando que eles estão em negociação. Tem um momento que eles estão ali lendo, né? Os contratos, né? Que eu brinco, estão fechando ali valores. Então, acho que veio aí. E o que foi oferecido para o Ambu Hyeon é um papel onde ele vai ser o líder desse comboio aí dessa saída para as relíquias, né? Então, já acho que vai ser um grande papel para esse moçoilo que a gente ama demais. E óbvio que eu não posso deixar passar nesse Kim T-News as fotos do alistamento de Song Kahn. Temos aí, vou deixar aí do lado, né? Ele foi agora de vez para o alistamento, que a gente sabe aí que ele volta ali para 2026. Então, o nosso coração fica apertadinho. Carol, mas o que é esse alistamento? Alistamento militar, gente. Aqui não é obrigatório, lá é. Então, aí a gente tem a saída dos atores que a gente ama tanto. Outro que foi também essa semana, também vou deixar as fotos aí, é o Kim Mikil, também maravilhoso. Duas partidas de coração, assim, de uma vez no Dorameiro. É de doer demais, né? Pelo amor de Deus! Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar lá na história da Han Sorri, é que vocês acreditam que mesmo agora, né, depois da treta, mas isso é profissionalismo, né? Vamos acreditar que é profissionalismo. Os dois estão em negociação para atuar em um novo drama? Pois é, mesmo dando toda a treta, eles estão em negociação para um novo drama. Fiquei até pensando se não é jogada de marketing. Já pensou para esse novo drama? Mas acho que não, gente. Acho que também eles não iriam para esse caminho, não. E a bomba dessa edição não poderia ser outra. Song Joon-ki faz um advogado com o nome de Vicenzo em Rainha das Lágrimas. É mole, Brasil? Sim! Eu amo esse multiverso Dorameiro. E assim, amo quando eles vão criando. Óbvio que aqui a gente tem dois dramas da TVN, Estúdio Dragon, né, que é a produtora TVN, que é a televisão coreana que passa por lá, né, esses dramas. E também temos aí, de um lado, a diretora de Vicenzo, que é a minha musa do coração aqui em Rê Won. E do outro lado, a gente tem a Kim Ji Won, que é a atriz de Rainha das Lágrimas, a protagonista que já trabalhou com o Song Joon-ki em Descendentes do Sol e Crônicas de Ardau. Descendentes do Sol, né, eles eram... Ela era a co-estrela, né, ela era, na verdade, um casal secundário, né, enquanto ele era o protagonista. E em Crônicas de Ardau, eles trabalharam juntos mesmo, os dois eram protagonistas. Então, assim, a gente tem essa questão toda que envolve pra se fazer um convite, pra dizer, e aí, Song Joon-ki, bora fazer uma participação especial. Ele que adora fazer participações especiais. Tem aí, né, Man to Man, que ele tá incrível, como uma pessoa que trabalha no banco. Então, assistam, que é maravilhoso. Ele adora fazer essas... Ah, e tem a Três Irmãs, né, que ele é um vendedor de sapato também. Então, ele adora aumentar o CLT dos personagens dele. E não foi diferente, né? Aqui em Rainha das Lágrimas, ele tá ótimo. Ele fala em coreano, olha eu, em italiano. Ele tá ali brilhando muito, faz referência ao Vichezo, faz o nosso coração ficar, assim, ó, saltitante. Então, assim, é incrível. Assistam, né? A gente vai assistir junto ainda, porque essa participação já foi ao ar na Coreia, no episódio 8. A gente aqui na Netflix tá no episódio 4. Mas logo vem aí. Logo vem aí. E a gente vai assistir, vai comentar. A gente já comentou na live dessa semana, mas... Porque a gente adora comentar de São Junquim. Mas na live do episódio 8, a gente comenta mais um pouquinho pra sempre falar sobre esse grande muso aí da Dramaland. A gente é sempre muito bom, né? Ver São Junquim. Meu Deus do céu, amo demais. E, gente, essa foi a nossa edição do Kim T-News um pouquinho menor pra gente não deixar passar tanta notícia. Tem algumas ainda que estão pipocando, né? A gente tá vendo bastante caso aí de bullying que tá surgindo, de gente aí, parece aquela vez, lá atrás, né? Que Jisoo foi pego e até antecipou o alistamento militar. Então, eu tô preparando aí pro próximo Kim T-News isso. E também outros casamentos... Na verdade, outros divórcios que tão dando o que falar lá na Coreia. Então, fica ligado aqui no canal. Se inscreve pra não perder essas notícias, porque eu vou trazer em breve. E também já deixa o seu like, que é muito importante aqui pro canal. E, né, se inscreve, deixa o like, comenta as notícias que eu dei aqui, me fala quais são as suas favoritas e se você ficou até o final. Você comenta aí questo video è mio. Pode comentar aí questo video è mio com a mão de coxinha. Você não precisa achar o emoji de mão de coxinha, mas faça aí em casa a mão de coxinha, que é muito maravilhoso. Eu deixo aqui meu beijo e a gente se vê em breve aqui no canal. Tchau!